Olá, a partir de agora você acompanha o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. O número do nosso WhatsApp é 169-881-8687. Você pode mandar perguntas, sugestões de temas para o nosso programa e fazer comentários também. A gente abre essa edição com a Juliane Pires, da nossa equipe de atendimento ao cliente. Oi, Ju, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Vamos colocar a pergunta na tela, Ju? Olha só, os bezerros da fazenda precisam ser vacinados contra as clostridioses? Qual que é o melhor protocolo nesse caso? Essa pergunta é muito importante, visto que as clostridioses são uma das principais doenças que acometem os bovinos e causam morte. Então, é fundamental a vacinação dos bezerros para a gente garantir a saúde desses animais. E quanto ao protocolo, o ideal é que a primeira vacinação seja feita aos 60 dias de idade do animal e a segunda dose, que é a dose reforço, 30 dias após essa primeira vacinação. E a Ouro Fino tem uma sugestão, que é a Ourovac Poli-BT, a vacina que é contra as principais clostridioses, inclusive o botulismo e o tétano. Muito bem, a vacina está aqui na tela. E para complementar o que a Juliane comentou aqui com a gente sobre as clostridioses, confira essa reportagem que a gente separou. A pecuária de corte brasileira é um exemplo de sucesso para todo mundo. Temos o maior rebanho comercial e somos os principais exportadores de carne bovina. A eficiência deste resultado depende de vários fatores. O principal deles é o controle de doenças como as clostridioses. As bactérias ficam no ambiente e depois de infectarem os animais, provocam o problema por causa das toxinas que liberam no organismo, o que mata o gado. As clostridioses são doenças que acometem animais tanto de corte quanto de leite. E são doenças que normalmente provocam a morte súbita dos animais. Então é importante se preocupar com isso, porque a perda do animal em uma propriedade é sempre um prejuízo que demora muito para ser pago. Existem três tipos de clostridioses, gangrenosas, enterotóxicas e neurotóxicas. Neste último, se destaca o botulismo, que é difícil de controlar por ser encontrado no ambiente da fazenda. Por isso, é muito importante atuar na prevenção com a vacina. Quando o animal é acometido pela toxina botulínica, provavelmente ele vai morrer. E como é uma doença que está muito atrelada às condições ambientais, e fica difícil de se ter um controle sobre isso, a vacinação contra o botulismo é a melhor opção para se prevenir esse tipo de doença. A vacina Orovac Poli-BT é a solução da Orofino Saúde Animal contra o botulismo, tétano e outros oito tipos de clostridioses comuns no Brasil. O controle depende de um cronograma de imunização, que pode mudar se os bezerros forem filhos de vacas vacinadas. Nesse caso, o bovino é vacinado pela primeira vez ao completar 60 dias e novamente após 30 dias. Depois ocorre a revacinação a cada seis meses, até completar dois anos. Passada a fase inicial da vida do animal, a vacinação deve acontecer anualmente. Os bezerros de mães não vacinadas devem receber, além das doses com dois e três meses, um reforço especial aos cinco meses de vida. Protegido desde cedo, o rebanho com certeza vai apresentar os melhores resultados para a fazenda. A prima vacinação é realizada adequadamente, os protocolos vacinais sendo realizados anualmente, o animal fica protegido. Não dá para brincar com as clostridioses. Elas são confundidas com picada de cobra, raio e o pior, elas causam morte súbita. O animal morre do dia para a noite. Então, Ju, tem que ficar ligado, tem que vacinar. É a melhor arma nesse caso. É, exatamente. A prevenção. Muito bem. Para o pessoal falar com vocês, como que faz? Pode entrar em contato através do 0800-941-2000 ou até pelo nosso WhatsApp. Nossa equipe está à disposição. Obrigada, Juliana, pela participação e até a próxima. Bom, a vacina contra as clostridioses você pode aplicar no mesmo manejo de aftosa. Está acontecendo aí a vacinação pelo país e a gente tem um recadinho sobre esse assunto direto do Mato Grosso. Oi, Eduardo. Olá, eu sou Eduardo Dias, consultor comercial da Urufino Saúde Animal. Quero deixar hoje algumas dicas sobre o seu manejo de vacinação contra a febre aftosa. Importante sempre adquirir vacinas de um fabricante idôneo, assim como a Urufino. Importante também nos atentarmos à temperatura dessas vacinas. Devem estar de 2 a 8 graus. Sempre é condicionada em geladeira apropriada ou caixa de socorro com gelo. Importante que a sua equipe esteja habilitada e treinada para fazer um bom manejo, seguindo sempre um calendário sanitário desenhado pelo consultor técnico da Urufino. Importante sempre termos os nossos equipamentos e instalações adequados. Calibragem da pistola, troca de agulhas com frequência e um manejo de bem-estar animal, do pasto até o curral. Importante ainda aproveitarmos esse manejo de vacinação contra a febre aftosa e fazermos os nossos endectocidas. Assim, a saúde do seu rebolão está garantida. Pausa rapidinha no programa. No próximo bloco a gente retorna com os eventos da semana e também sobre soluções para você fazer o controle parasitário aí na sua fazenda. Então não saia daí que a gente volta já já. Master LP, o endectocida de longa ação com a mais alta concentração de vermectina no mercado, 4%, indicado principalmente da desmama até a recria dos animais no tratamento das verminoses e auxílio no controle dos carrapatos e bergens. Compre o Master LP nas lojas agropecuárias, aumente a produtividade do seu rebanho e ajude a salvar vidas. Parte da verba do produto é destinada ao Hospital de Amor, referência mundial no tratamento de câncer. Orofine Campo está de volta e agora a gente tem um recado para você que é cooperado da Copercitrus. Olha só, até o final do mês a Copercitrus está com condições especiais nas soluções da Orofino. A Fran Espadari tem um recado especial para você que é cooperado. A Copercitrus está realizando uma campanha promocional com condições especiais nas soluções Orofino. É isso mesmo, produtor? Na Copercitrus você vai encontrar produtos como Master LP, a ivermectina 4% de concentração, o Evol com formulação exclusiva de sufoxo de albendazole e ivermectina, produtos consagrados como Fluatac Du, Colosso Puron, Ourovac PoliBT para o controle das clostridioses e toda a linha de reprodução da Orofino com condições muito especiais para você nesta estação de monta. É ou não é uma ótima notícia? Essas condições são válidas até o dia 30 de novembro. Então não perca tempo, venha fazer bons negócios. Obrigada, Fran. Como no primeiro bloco a Juliane falou sobre a prevenção das clostridioses, confira como é esse manejo nos animais de engorda da Fazenda Santa Clara no Mato Grosso. O seu Luiz Antônio é um dos muitos paranaenses que migraram para o nortão de Mato Grosso. Em 1987, ele viu uma oportunidade, comprou terra e mudou com a família para colíder. É aí que começa a história da Fazenda Santa Clara. Hoje são 2.200 cabeças de Nelore com foco na recria e na engorda. A Fazenda também integra o manejo de gado com a lavoura. Eu acho que está dando certo, está produzindo bem. O gado, eu deixei de mexer com cria, estou mexendo com recria e terminação. E estamos partindo para essa, fazer a integração lavoura e pecuária. Em 30 anos, a região evoluiu. Na época que eu vim para cá, que também eu fazia esse trabalho de comprar biseu dos vizinhos aqui e tal, que sempre o meu serviço foi esse. Então você vê o que mudou dos animais que eram da época e o que tem hoje. Então hoje você pode pegar esse tchante aqui, vizinho meu, que ele está procurando comprar boi P.O. Ele está procurando trabalhar com qualidade. Rebanho produtivo precisa estar com a saúde em dia. Hoje é a vez de vacinar o gado contra as clostridioses e controlar os parasitas internos e externos. Nós fizemos um controle sanitário hoje no manejo de animais pré-confinamento. Utilizamos a Oruvac PoliBT, Cipremilpuron e o Evol. Com qual objetivo? A nossa vacina Oruvac PoliBT, ela protege as principais enfermidades que acomete bovinos em sistema fechado de confinamento. E utilizamos o Evol para um controle parasitário eficiente e com baixo residual para abate. São bons produtos, a gente usa já há tempo o produto da Orufino, né? E parceria com a Grosul, que está aí fazendo uma parceria boa. Então eu só tenho que falar bem. Para ter o Evol, o Cipremilpuron e a Oruvac PoliBT na fazenda, o seu Luiz Antônio compra os produtos na Grosul, loja agropecuária que é tocada pelos filhos e a esposa dele. Eu sou cliente lá e espero que eles me atendam como um bom cliente, né? Mas a parceria é boa. Tem um duplo atendimento, por ser um cliente diferenciado e também por ser pai. Então tem que dar o dobro de atenção e com certeza isso aí sempre fizemos e sempre faremos também. Enquanto o pai toca a fazenda, o filho tem um desafio pela frente, se preparar para a sucessão. Eu coloquei como objetivo de começar a participar mais aqui das atividades da fazenda, pensando nesse tema que é a associação familiar. E a gente precisa dar esse atendimento, não só também por ser a propriedade do meu pai, como a gente tem que ser uma propriedade exemplo para as outras. Porque aqui é uma vitrine e a gente quer cada vez melhorar números, índices aqui da pecuária e da agricultura. E vamos trabalhar para isso. Vamos falar um pouquinho de carrapatos? Vamos ver como é feito o controle estratégico numa fazenda do Paraná. Essa é a fazenda 2T que fica em Braganei, no Paraná. Ela é resultado da dedicação do seu Delphi e o filho Adriano. Vidas construídas junto ao campo. Há bastante tempo, devagar, foi ampliando, né? E a lavoura ajuda a gente no gado que tem, nós temos áreas de milho safrinha com brisantão, né? A gente trabalha com o ciclo completo da fazenda. Cria, recria e engorda. O acabamento final dele é fornecimento de carne para o mercado próprio que a gente tem. E o excedente coloca no mercado, absorve no mercado, vamos supor, para o frigorífico normal da região. O rebanho é tricross. Cruzamento entre as raças Nelore, Aberdeen Angus e Marquidiana. Volta e meia eles reúnem a vacada para fazer manejo. Hoje é dia de controlar os parasitas. E o Fluataquidu já está na mão. Essa versão de 5 litros é praticidade pura. É só dosar e aplicar no dorso dos animais. É um produto fácil de usar. Como vocês viram aí, não tem problema de manejo. O gado aceita bem, não tem aquele estresse de agulha. Então isso a gente viu que é uma vantagem grande. O Fluataquidu é um endectocida. E é um produto que vem dando bons resultados para a gente em trabalhos a campo. É um produto que a gente tem conseguido posicionar bem ele. Principalmente para desafio alto, com carrapato, para berne, para mosca. E também para o controle do parasita interno. Tem várias fazendas que a gente trabalha com o Fluataquidu. E o resultado do desafio em cima de carrapato, cada dia é maior. Cada dia é maior. Verminose também, cada dia é maior. E ele está se mostrando, sim, um excelente produto para se trabalhar em altos desafios de carrapato e verminose. O Fernando é um dos veterinários da Copavel, cooperativa que a fazenda é associada. E a equipe técnica da Orofino trabalha junto. A gente trabalha em parceria. A Orofino disponibiliza de nós, que somos consultores técnicos, para atuar junto aos veterinários das cooperativas, dando suporte técnico, falando sobre os produtos, tanto para os técnicos, os veterinários, os balconistas e também os pecuaristas da região. A Orofino, com o portfólio de produtos de muito resultado, dentro da, quando a gente fala de produção animal, tem aí, só vem a somar. Isso ajuda os capatazes das fazendas a ter menor manejo com o gado. Bom para o seu Delphi e para o Adriano, que podem contar sempre com essas parceiras no campo. Assim, eles garantem um rebanho saudável e produtivo. Uma coisa puxa a outra. Se não tivesse a indústria de medicamento, como é que a gente ia poder ter um rebanho com uma saúde boa? Então, e a cooperativa também, fornecendo profissional, vindo aqui na propriedade, dando ideias novas, ajudando a gente a superar os limites que a gente tem na propriedade. Para conhecer todos os produtos da Orofino, acesse ourofinosaudeanimal.com ou baixe no seu celular o aplicativo da empresa. Ele é disponível tanto para Android quanto para iPhone e é totalmente gratuito. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri